No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo e vamos com informação hoje, gurizada. Arena do Grêmio hoje vai liberar os ingressos para o jogo do Grêmio contra o Zequinha na quarta-feira com alguns setores gratuitos. Isso mesmo, ingressos gratuitos. Eu vou falar melhor como é que vai ser isso aí pra vocês ficarem ligados, tá? Douglas Costa já tem o seu novo time, temos informações aí sobre ele, o que aconteceu aí nesses últimos dias. E também vamos falar sobre jogadores da base que devem ganhar chances no time profissional do Grêmio nesta temporada. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão ficar sempre bem informados sobre notícias de futebol do mundo. inteiro e também das tabelas de qualquer campeonato de futebol. E claro, também assistir os jogos da Bundesliga de graça no teu celular. Só baixar pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela e também pelo link na descrição. Baixe agora OneFootball no seu Android ou iPhone. Vamos lá então, gurizada. Sem mais delongas, Grêmio então libera aí os ingressos para Grêmio e São José no dia 2 de fevereiro, no feriado, às 16h30. O Grêmio, o que que ele fez juntamente à Arena, né? Liberou aí para os setores superior, qualquer superior e também superior norte, né? Incluindo o superior norte para sócios totalmente gratuito, tá? Então, tu que é sócio em dia, mano, vai lá, pega, acessa o site da Arena, arenapo.com.br, vai em ingressos e garante aí, faz o teu check-in, né? Para garantir teu ingresso gratuito para Grêmio e São José, beleza? Fora isso, gurizada, gramado, gramado sul, gold, tem os seus valores normais, né? Um pouquinho mais em conta, mas nem tanto, né? Gramado sul, por exemplo, que seria o mais barato ali dos gramados, para sócios é 40 pila. Mas enfim, quem no jogo, mano, superior já vai estar no jogo de graça, vai lá e garante o teu ingresso gratuitamente, beleza? Mancini quer alguns jogadores aí da base para o profissional. Os nomes deles são Felipe Sheibig, o Heitor, o Bitelo, o Pedro Lucas, o Rildo e o Elia. São alguns dos nomes que o Mancini pediu para subir para o profissional, para trabalhar junto com os atletas do grupo principal. Então, cara, para mim, para mim, tá? Eu, Noteg, eu, Marlon, cara, eu acho que esses nomes são muito bons. Dá para trabalhar legal com esses jogadores, principalmente ali, Rildo, Elias e Pedro Lucas. São três jogadores que dá para tirar muito proveito aí nesse time profissional, que já era para ter acontecido no ano passado. Mas enfim, né? O Elias, eu não sei o que aconteceu, que ele voltou, depois ele saiu e nunca mais voltou para o time principal do Grêmio, mesmo jogando um bolão, né? Douglas Costa, vamos à polêmica, tá? Douglas Costa, ele postou aí uma foto, está circulando, né? Essa foto até do Los Angeles Galaxy, né? Com a camisa do Los Angeles Galaxy. Ele teve a sua saída aí do Grêmio há 11 dias. Diz que 11 dias que ele não treinava já no Grêmio, que ele já estava acertado. Então já está circulando essa camiseta do Douglas Costa, essa foto do Douglas Costa, com a camisa do Los Angeles Galaxy. Em breve poderemos ter mais informações de como foi aí essa negociação, mais detalhes, quando que vai ser o anúncio oficial, né? Mas enfim, agora só detalhes burocráticos. Até porque a gente sabe que ele já não é mais jogador do Grêmio, tanto é que o Ferreira já pediu a camisa 10 para o Douglas Costa, ele já foi, já renovou o seu contrato, né? O próprio Ferreira com o Grêmio, com a camiseta, a camisa número 10. Então, Douglas Costa está fora do Grêmio, está negociado com o Los Angeles Galaxy. Em breve teremos aí um anúncio, tanto por parte do Grêmio e um anúncio, tanto por parte do próprio Douglas Costa, né? Que a gente quer muito saber o que ele vai ter a dizer, o que ele vai ter a dizer sobre a sua saída. Isso que ele estava há bons dias aí, né, velho? Nessa enrolação, se fica ou não fica. E aí te esperando, né? Por uma posição, tanto do Grêmio como do Douglas Costa. E ele falava que ia ficar independente de qualquer coisa, acabou que não ficou. Queremos saber realmente o que vai acontecer, beleza? Gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o teu likezão, te inscreve no canal. Estou postando poucos vídeos aí, mas eu vou voltar, mano, vou voltar daquele jeitão. É que, cara, como eu falei, velho, em algumas redes sociais, quem está me acompanhando, está rolando um projeto por fora aí, velho, relacionado ao Grêmio também, que vocês vão saber em breve, muito em breve. Então, depois que lançar isso aí, o negócio vai começar a andar melhor, beleza? Então isso aí, aguarda que vai ter novidade muito braba vindo por aí. Valeu, gurizada, te inscreve no canal, deixa o teu like. É os guris, não adianta, valeu. Tchau, 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 tchau.